Programa Alex Sabino, oferecimento a mil alimentos Rafa Super Varejão Mebrux Hamburgueria. Programa Alex Sabino, hoje no estilo de praia, estilo beat, tô aqui no Beatkin com o Roberto. Vamos falar um pouquinho sobre esse novo conceito, esse retorno que tá com tudo, né Roberto? Opa, tamo aí. Obrigado por aceitar, o cara é muito ocupado, mas eu consegui pegar ele aqui hoje. Vou mostrar algumas delícias pra vocês aqui, ó, já tô tomando um drink aqui de frutas vermelhas. Isso aqui é o que, Roberto? É o churrasquinho de frutos do mar. Ó, churrasquinho, o cheiro tá bom, vou começar a comer agora, enquanto ele vai falando eu vou comer. Fala um pouquinho assim da ideia de montar, aqui era uma franquia, fala um pouquinho da franquia e essa mudança. Isso é, lá pra trás, né, já vai pra um ano e meio, a gente era choripã e acabou que eu tive um destrato, né, com a franquia e resolvi aproveitar esse ponto e criar um negócio da minha cabeça mesmo, empreender do zero, né. E o ponto já era muito grande, muito legal esse ponto, já tinha uma área aberta, né, arejada e tal. E me veio, foi um start mesmo que deu, não sei nem explicar muito bem, mas o nome veio pronto, né, que eu queria brincar com essa coisa de um bar praiano, mas ao mesmo tempo com uma pegada de Boteco Raiz. E o nome surgiu, né, é muito criativo, o beat de praia e o beatkin como um todo de botequim, né. Então é auto-explicativo, é muito simples e didático o nome, né, e já resume bem o que é o conceito. Fala um pouquinho assim da ideia do cardápio, que você trouxe, ó, tem muito produto do mar que eu sei. E isso, né, e tudo segue nessa lógica desse conceito do beatkin, que é o mar, é o melhor do bar e o bar, o nosso slogan, né, o melhor do mar e do bar. Então tudo tem um pouco de mar e de bar. Então o churrasquinho, por exemplo, é uma categoria que a gente inventou, né, brincando também com essa beatkin, o churrasquinho, né, escreve igual, finaliza igual o nome, com M e M, né. Então tem churrasquinho de picanha, de alcatra, de legumes, de linguiça, de calabresa, de frutos do mar, né. Então tudo tem um pouco do frutos do mar e um pouco do boteco, uma coisa mais boteco raiz, né. E o churrasquinho de frutos do mar, a gente aproveitar pra mostrar, que na verdade vem camarão, marisco, lula, polvo e um camarão GG ali pra enfeitar, né. O mexilhão que tá vendo aqui. E aí você escolhe a batata, é o acompanhamento, batata, mandioca ou um pão de alho. Vem sempre no churrasquinho, certo? E fala um pouquinho assim da programação da semana, que eu vejo que sempre tem até dança. Se você não conhece, tem que conhecer, é um lugar que todo mundo conhece, é uma avenida bem movimentada. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu nunca reparei. Então repara, mas venha, que realmente é muito legal. E a programação é pra todos os gostos, né. Então, a gente tá trabalhando de segunda a segunda. Das 11 às 23. Então, é o brinco que aqui, a gente fala que é mar, bar e lar. Dá pra morar aqui, eu brinco, porque é do almoço. Pode fazer só café da manhã, né. Só se tá faltando café da manhã, mas deixa eu descansar um pouquinho, que eu preciso dormir também, né. Da meia-noite às seis, eu preciso dormir um pouco. Mas a gente tem o prato do dia todos os dias. Isso que eu ia falar assim, o prato do dia aqui é a partir de R$19,90, é isso? Isso, R$19,90 o prato do dia, cada dia é um. A gente lança nos stories, acompanha lá, que a gente solta todo dia, pelas nove, nove e meia, qual vai ser o prato do dia, que é R$19,90. Dá uma ideia, você fala três pratos que tem durante a semana. Estrogonofe de frango, carne de panela com batata, que é uma delícia, arroz dourado, né. É, de toda aquela comidinha assim, não deu tempo de ir em casa comer? Vem comer aqui, porque você vai comer bem, como se tivesse comendo em casa, feito pela sua mãe, pela sua avó. Porque eu já conheço a comida e eu sei que realmente é maravilhosa. Ah não, a chefiana, né, que tá aqui com a gente, é a mão boa demais, né. Quem prova, né, apaixona, comida caseira, feita com muito carinho. E é muito acessível, é um prato farto, né, e vem nas nossas panelinhas super bonitos, né. O pessoal já que conhece, gosta, né, que é diferente, é uma experiência diferente, né. E assim, não é só o prato do dia, às vezes a gente solta o prato do dia, a pessoa acha que só tem o prato do dia. Tem o cardápio inteiro, o dia inteiro, então, qualquer horário você pode comer porção. Não, pode tomar caldo, pode, e tem pratos especiais, então tem parmejana, tem bobó de camarão, tem moqueca de bruximar. Ah, já, já vem o bobó de camarão aí, pra gente mostrar, eu vou experimentar também. Então, se você abrir às 11, se a pessoa quiser vir aqui, 3 e meia, 4, 5, 4. Tomar chope, tomar drink, 11 horas da manhã, pode, se quiser comer torresmo. Ah, então não fecha. Não fecha. Mas de segunda a segunda? Segunda a segunda. Feriado, tudo. É o cardápio. Gente, feriado é o melhor dia, né. É o cardápio inteirinho, o dia inteiro. E falando assim, o que eu acho legal, assim, que eu vejo, mas ainda não vi, que é a parte que o pessoal dança, que eu acho muito bonito. Isso é o forrózinho do beatkin, né, que virou tradição já. Começou na época da franquia, né, que até foi um, era contra o conceito da franquia, foi até um dos atritos, não era permitido música ao vivo na franquia. Foi um dos motivos do destrato. E aí a gente perpetuou, é... E tá, virou tradição já, o forrózinho do beatkin sempre aos domingos, a partir das 18 horas. O pessoal vem dançar, quem é dançarino, escola de dança, o pessoal traz, os alunos, diverte muito. E mesmo, eu mesmo não sou dançarino, eu gosto do forró até... Mas arrisca dançar? Danço de vez em quando com a minha esposa, né, mas não chego nem aos pés dos dançarinos aqui, que tem os professores aí que dão show. Mas tem gente, vem, nunca dançou, dá uma brincada ali e curte a música. Eu, particularmente, não sou dançarino, gosto de ver, admiro, mas o forró pra mim é mais essa questão cultural mesmo do Nordeste, que eu acho muito bonito, é pra resgatar mesmo essa cultura nordestina. e acabo aqui, une arte e dança, né, então é muito bom. E o que você vai trazer de novo agora pras férias? A gente já tá em dezembro e já é férias, né? Isso. Não, a gente tá, né, com as... O bar tem cara de verão, né, ele... Não, e eu falo novo assim, porque já é tudo novo. É, aqui é cara de verão, não tem... Aí, a família, né, vai poder trazer as crianças, porque o espaço aqui é maravilhoso. Isso, a gente tá programando, já um spoiler aí, a gente tá programando uma colônia de férias do Bitkin, porque o bar é muito familiar, eu falo que aqui é family friendly, né, é pra famílias simpatizantes, é pet friendly, family friendly, mas mais family friendly. A gente gosta de família, a gente quer o avô, a avó, o neto, né, a família inteira curtindo junto. Então, a programação pra criança é um foco nosso. Então, estamos programando uma colônia de férias, muito legal pra todo mundo aí. Ó, mas eu vou dar uma ideia daquela colônia de férias que os pais vêm, deixam o filho... Isso. E vai sair, falou, meu filho tá no colônia de férias aqui, né? Isso, vai ficar a tarde inteira curtindo. Olha que legal. E aí vem buscar, já toma um chopp, já emenda e a criançada continua, né? Pode arrumar também a parte da criança dormir, né? Tipo, a noite do pijama. Estamos estudando uma introdução ao campismo da criançada trazer barraca e dormir aqui. Não, ó, inovar, né? É isso aí. Porque a franca, você estava falando em relação à franquia, é engraçado, porque a franca tem uma cabeça diferente. Tem a franca, mas a franca tem que adequar o francano. Lógico. Porque o francano gosta de se sentir em casa, gosta de fazer as coisas, mesmo que seja uma franquia que tem regras. Mas tem que ter uma exceção, porque o francano não é que ele gosta de mudar, ele gosta de estar em um lugar que ele vai sentir bem. É, e todas as cidades têm peculiaridades, né? E a gente, eu, na verdade, a gente tá formatando pra virar franquia. Logo, logo, o Bitkin vai virar franquia. E esse aprendizado com franquia, de ser um franqueado, também me trouxe muito... Me deu muita lição, né? De como ser um franqueador. E é isso, cada lugar tem sua especificidade. Então, às vezes, um Bitkin Sinop, no Mato Grosso, vai ser... Tem que estudar a cidade, tem algumas peculiaridades, né? Cada lugar tem que ser estudado a fundo, né? Então, já já a Ana vem aqui, ela vai trazer outros pratos, pra ela falar um pouquinho do trabalho dela também. Mas antes, assim, fala assim, a gente já conhece um pouco o Bitkin, agora eu quero conhecer um pouco o Roberto. Opa! Eu peguei ele de surpresa, porque eu sei que ele canta. É por isso. Eu brinco que eu sou um empreendedor... Eu não sei se eu sou um empreendedor mais hippie. Um empreendedor hippie ou um hippie empreendedor. Eu não... Eu sou bem... Por isso que essa pegada cultural, eu tenho prezo muito, desde o começo, com... Tentando fomentar a cultura e tudo, porque eu gosto muito mesmo. E eu, né, já escrevo poesia. Tem poesia publicada na época que eu fazia faculdade. Um concurso literário na USP. Eu fiz odonto na USP, não formei. Mas participei desse concurso. Então eu sou meio... Sou meio doido da cabeça, né? Pensa que é legal, né? Sair um pouco da caixinha. Acho que cria mais oportunidade, sim, pra você e pros outros também, né? Que é a ideia do Bitkin que tem tudo a ver com você. É a sua identidade, a sua casa. Então você quer mostrar um pouco de você pros outros através do Bitkin. Com certeza. É uma obra, né? Então é como um poema. É a timidez com um pouco de lado, mas ele demonstra tudo aqui, ó. E, assim, eu faço poesia. E aí eu vi que poesia ninguém lê, né? Tá fora de moda. E eu sou apaixonado por música. Comecei a brincar também. Tem música no Spotify. Mas muita gente não sabe, né? Mas é isso. Por que você conhece seu trabalho no Spotify? Sou mais artista. Sou meio poeta, né? No Spotify, como que tá lá? Roberto Rosa. Roberto Rosa, o que eu já ouvi é bem legal. Fazendo a música brasileira, né? Fazendo a música brasileira, né? Não, só que ninguém conhece esse lado dele. Só quem conhece a pessoa. Bom, mas a gente já volta com o Aram falando de outros pratos. Ó, Bitkin. Bom, mas a gente já volta com o Aram falando de outros pratos. O Aram falando de outros pratos. Bom, mas a gente já volta com o Aram falando de outros pratos. Bom, mas a gente já volta com o Aram falando de outros pratos. Bom, mas a gente já volta com o Aram falando de outros pratos. Bom, mas a gente já volta com o Aram falando de outros pratos. Bom, mas a gente já volta com o Aram falando de outros pratos. Bom, mas a gente volta com o Aram falando... Ah, gente já volta com o Aram falando de outros pratos. Bem, lembri de mim, por exemplo. Ap hayatão com o Aram falando com umaット riots Tchau. 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 De volta com o segundo vlog, agora estou aqui com a Ana. Ana minha amiga de muito tempo. De franca, né Ana? Sim. A gente já fez alguns trabalhos juntos, uma pessoa que eu gosto muito. Na verdade ela é baiana, tem uma tempera retada. Por isso que hoje o meu prato que eu pedi aqui ó, é um bobote camarão. Você sabe assim que o único lugar que eu sei de franca tem bobote camarão é aqui? Bom, tem que vir mais vezes aqui então. Então fala um pouquinho assim, quem não conhece Ana, fala um pouquinho de você. Olha, eu sou de Franca, morei 20 anos na Bahia, voltei pra cá em 2019 e tô desde então aqui no Bitkin com o Roberto. Olha, Ana é o coração do Bitkin, fala um pouquinho assim, o que você gosta mais de fazer na cozinha Ana? Ah, eu adoro comida baiana, né? Esse bobó então é um dos preferidos meus. Eu perguntei só pra vocês, sabe? Eu sei que ela é baiana, eu falo que é baiana porque ela morou lá muitos anos, então pra mim é baiana. Com certeza, sou baiana de alma. Carrega aquele tempero gostoso assim, baiano, jeito baiano, que é muito gostoso, né? Muito, muito gostoso. Ó, então vamos reforçar um pouquinho assim, dá uma pincelada no cardápio, o que tem de mais legal e vamos falar um pouquinho sobre o almoço novo, o... O almoço? Roberto. Ana, então fala um pouquinho sobre o cardápio, dá uma pincelada, o que as pessoas vão encontrar aqui, que eu sei que tem um pouquinho de cada coisa. Ele vai agradar todo mundo, desde adulto, criança, qualquer um. E se tem algum prato vegetariano, vegano, que isso é muito legal, né? Olha, o nosso cardápio ele é bem assim, como que eu falo, completo. Você vai encontrar de tudo um pouco, desde lanche, pastéis, comidas típicas. É um cardápio mar e bar, realmente, você encontra de tudo um pouco. Gente, ó, eu perdi até a fala de tão gostoso que tá esse bobo, ó. Gente, ó, não é brincadeira, vem experimentar mesmo, ó, porque... Eu sou um cara, assim, que eu defendo muito com a cozinha brasileira, né? Sim. Quem sabe, eu dei aula de cozinha brasileira na universidade, na católica. Então, assim, eu gostaria que as pessoas fossem conhecer um pouquinho sobre o Dendê. Muita gente, por incrível que pareça, não tem acesso ao Dendê, ou conhece, mas nunca comeu. O Dendê faz uma diferença, né? Ah, o Dendê dá todo um sabor especial na comida, né? E, assim, sabendo usar, porque ele é realmente forte. Ele é muito gostoso, muito bom mesmo. Gente, ó, você fala do Dendê, por uma baiana. É a mesma coisa de falar assim, que não tem céu numa cozinha, né? Com certeza. Ah, então convido o pessoal pra estar vindo aqui conhecer o Bitkin, quem não conhece. Gente, a Ana tá um pouco tímida, mas eu conheço, ela faz parte. Olha, eu tô convidando todos vocês pra virem fazer a refeição aqui conosco. A gente tem o prato à la carte, né? E a gente também trabalha com o prato do dia e o prato da noite. Cada dia tem um tipo de prato bem gostoso. E sabe o que eu fiquei muito feliz? Sabia que aqui abre às 11 e não fecha no intervalo do almoço, né? Não, não fecha, fica direto. Dia todo, esperando por vocês. Ah, então é bom saber. Quer fazer aquele repior mais cedo? Pode vir. Quer trazer o pessoal da empresa agora pra confraternização também, final de ano? Com certeza, com certeza. Direto. A partir das 11 horas, direto. Então sabe aquela assim, do meio-dia, sexto, ó? Com certeza. Já vem meio-dia pra cá e já fica direto. Vem tomar um choppinho, comer uma porção. Ó, os drinks também maravilhosos. Muito gostoso. Esse é um Sex on the Beach? É, muito, muito bom. Sex on the Beach King. Ó, tão bem, eu conheci, ó. Bem pro Beach King. Olha, já tô soltando, eu vou falar mais um pouquinho, Ana. Tô gostando. Tô gostando, né? Aquele primeiro prato que você escreveu foi um... É uma... Tá, um churrasquinho de frutos do mar. Gente, ó, muito gostoso também. Mas agora eu vou deixar vocês aí, ó. E vou dispensar, né, que eu também preciso comer, né? Porque o cheiro tá demais. O cheiro tá matando, ó. E pelo jeito, tá muito bom, que eu já experimentei. Então segurei. E pelo jeito, tá muito bom. Pessoal, ele voltou pra deixar reforçar o convite pra vocês, para tá vindo aqui no Beach King. Ó, realmente, tudo muito gostoso. Gente, eu falei, então eu vou comer mais, viu? É só pra finalizar mesmo. Ó, e agradecer, realmente, porque tudo muito gostoso. A gente vê que é feito com o coração, né? Que não é feito, ah, vou fazer porque eu preciso de movimento, porque eu preciso vender. Gente, eu falo assim, porque quem é do comércio entende isso. Tem gente que faz pra fazer e tem gente que faz de coração. E você é o cara que faz de coração. E isso eu respeito muito. Dei do respeito com os ingredientes, com a mão de obra, com o carinho de recepcionar as pessoas. E isso, a gente que trabalha com isso, deixa a gente muito feliz, né? Porque vê que o final, o resultado vai ser muito legal. Vai ser positivo. Então mais sucesso pra você. Te desejo todo o sucesso do mundo, você merece. E deixa o convite novamente, pessoal. Quem não conhece ainda o Beach King? Obrigadão pelas palavras. Realmente, a gente faz com muito carinho. Se fosse só por dinheiro, provavelmente eu não estaria montando, não estaria aqui. Tem autenticidade, tem personalidade, tem amor, tem coisas além, né? Isso eu gosto de falar, porque as pessoas acham que você tem um comércio, principalmente restaurante, você tem muito dinheiro, né, gente? Restaurante é mais amor do que dinheiro. Isso eu falo pra todo mundo. É muito suor. É muito suor. Então é muita dor de cabeça. Os bastidores, às vezes, né? É bem aquela coisa... Nessa parte, às vezes, eu arrisco falar um pouquinho, porque eu falo... Pessoal, não é fácil, não é muito fácil. Então é... Mas é justamente isso. Eu não quero fazer o que tá na moda, o que tá... Ou pra simplesmente ganhar dinheiro. A gente tem esse lado de ter um toque de personalidade, de algo a mais, de autenticidade. E carinho em tudo, e amor no que faz. É muito gratificante, né? É muito bom. E, assim, espero que vocês venham e entendam isso, porque eu tento transparecer. Eu acho que quem vem aqui, a gente escuta muito, as pessoas sentem essa vibe, essa energia. Que transborda mesmo. Que eu tento passar, os funcionários também passam, porque é um ambiente descontraído, despojado. Ele transmite paz, leveza, simplicidade. E é pra toda a família. E é pra toda a família. Então é a coisa mais linda. Você vê um avô com a avó, a criança brincando ali. A família inteira curtindo junto. Então, onde... É um bar que o filho chama o pai pra beber, que eu brinco. Então, é um conceito, modéstia à parte, é um conceito único mesmo. A gente acertou num público-alvo aí. Não tem, não tem mesmo. Aqui é tipo aquele... Ah, você vai levar o filho pro bar? Aqui pode. Pode. E deve. Pode dizer que ele tem um espaço infantil. Tem um espaço dele. Isso. E as crianças adoram. É uma área aqui de raiz que eu brinco, né? Eu vejo que as crianças que ficam aqui, elas não querem embora, né? Não querem. Sai tudo chorando. E os pais falam assim, nossa, por que que eu trouxe? Porque é gostoso mesmo. Tem areia, tem monitor, tem tudo isso. A criançada sai chorando, né? Distrai, larga o celular, brinca na areia, fica duas, três horas brincando na areia e esquece de tecnologia. Que é difícil largar a celular aí. Então, é voltar a ser criança de verdade. É a área aqui de raiz, né? Que eu brinco. E é isso. Estão todos convidados. A gente tem espaço amplo. Então, pra confraternização, no final de ano não tem um lugar melhor. Aqui pode confraternização de 50. Eu já falei, ó, da sexta até meio-dia pode vir, ó. Pode vir o dia inteiro. Para a sua empresa aí, vem pra cá. Sai da empresa, é, fecha mais cedo, vem tudo pra cá, faz um happy hour. E eu brinco que é confraternização de 300 pessoas, cabe aqui. E pode várias confraternizações juntas, né? Então, é um intercâmbio de confraternizações, né? Então, é... Quem não conhece ainda, vem pra cá. Então, vem no Bitkin, qual que é o endereço? Avenida Doutor Antônio Barbosa Filho, né? Prolongamento da Hélio Palermo, 15h35. A gente falou o endereço, mas todos não sabem onde é, né? Vem aqui, ó, no Bitkin. Valeu. Do you love me? Do you need me? Do you want me? Transcrição e Legendas Pedro Negri